É, Renato Rios Neto, ele tem acompanhado de perto a situação aqui em Tio Flotone. Inclusive, ontem, Renato Rios Neto, ele tava noticiando na rádio Itatiaia sobre a situação aqui em Tio Flotone. E o prefeito de Tio Flotone tava ouvindo, Daniel Sucupira. Na hora ele tava ouvindo, inclusive, ele fez um vídeo. Tá nas redes sociais de Daniel Sucupira. Nós colocamos mais ele no ato mesmo. Isso, ele fez um vídeo, né? Inclusive, criticando o Romeu Zema, né? Pela falta de investimento, a falta de estrutura das polícias, a falta de suporte. Eu concordo que tem que ter mais investimento, tem que ter mais pessoal, tem que valorizar mais em termos salariais também. Concordo com tudo. Mas também ele não pode se eximir de culpa, não. Não, é o que eu falei, Bacir, também. Ele também não pode se eximir de culpa, ele também tem culpa. E você trouxe informação que eu acho que é de extrema importância e relevância. Eu, particularmente, não sabia. Parte do olho vivo da cidade não tá funcionando. De 18 e 3 funcionam. De 18, apenas 3 funcionam. É o que a polícia informa, né? O que a polícia informou, né? Tem que fazer a minha culpa também. É importante cobrar, é importante criticar, buscar recursos... Eu tive uma informação ontem que parece... Você olha para o Bill que também fala assim, peraí, eu tenho que fazer isso aqui, fazer isso aqui. Isso. Eu tive uma informação ontem de que estaria vindo para cá novos, estaria em um processo licitatório de novos olhos vivos aqui para a Teoflotone. É, porque... Só que já passou da hora. Inclusive, ela tem... Porque quando você pega para olhar a Taleia, por exemplo, a Taleia tem uma central de monitoramento, igual o metrô Rio. Para quem não sabe, o metrô Rio, quando você entra, a polícia sabe a hora que você entra, a hora que você sai, quem é você, seu rosto e o reconhecimento facial. Reconhecimento facial. E faz tudo isso. Em Taleia já tem isso. Ouro Verde. A nossa metrópole é a Taleia. É. Ouro Verde. A metrópole é o Ouro Verde, menino. Já tem também. Então, assim, acho que o Teoflotone tem alguns pontos também. Eu acho que a crítica do prefeito é muito bem-vinda. Também acho. Mas eu não posso lavar as mãos. Exatamente. O município não pode lavar as mãos. E aquilo que eu falei, se isso aconteceu ontem aqui na cidade, de mortos incendiados, de tiros e de criminoso morto, porque o Estado falhou. Falhou e muito. O Estado falhou muito. E quando a gente fala Estado, não é Estado de Minas Gerais. O Estado brasileiro. Isso. Que é composto por município, que é composto por Estado de Minas Gerais e composto pelos poderes representativos que nós temos. Nas três esferas, Alain. Município, Estado e União. Nas três esferas. O Estado faliu com relação à segurança pública. E eu acho também, Alain. E o que é mais revoltante é porque você não vê falta de recursos. Você não vê falta de dinheiro. O que falta é gestão. Ou querer. O querer fazer. Ah, não vou fazer isso não porque não tem meu interesse. Não é meu interesse. Eu prefiro que continue assim porque vai ser mais lucrativo para mim de alguma forma. Você está entendendo? No Brasil tem muito disso, cara. A falta de educação no Brasil, por exemplo, que talvez seja uma das armas principais de combate à violência. A quem interessa a falta de educação no Brasil? A quem interessa? E a resposta a gente sabe. Sabe. E ela não é tão complexa. E aí, quando você olha para o próprio governo, o governo Romeu Zema, eu perguntei isso para a delegada doutora Erika Ribeiro Senna essa semana. Perguntei também para o doutor Amaury Tomás. Como que a polícia civil, Helder, vai conseguir investigar os homicídios? Porque, pense comigo, é uma questão lógica. A cidade tem, por si só, crimes que acontecem, crimes de barra, crimes de rua, discussão, um homicídio, a questão do tráfico, rotineiro. Sim. São homicídios rotineiros. E não é só antioflotão. Não é só antioflotão. No Brasil inteiro. Na região toda. No Brasil inteiro, é assim. É, é, digamos que é a ordem do dia. Só que nós estamos vivendo um cenário atípico. Como que a polícia vai conseguir investigar 32 homicídios com 4 investigadores? Não tem como. A conta não fecha. Os caras estão trabalhando na polícia civil, Helder, diuturnamente. E aí tem um outro problema. Que não depende só da polícia civil. Não depende só da doutora Erika Ribeiro Senna. Ir lá montar o inquérito policial. Investigar, encontrar os culpados. A polícia, para agir, tem que ter aval de quem? Da justiça. Da justiça. Depende de quem? Do Ministério Público e do Poder Judiciário. Exatamente. Então a comunidade tem que entender que talvez, talvez a dona Maria que está nos ouvindo agora, que tem um caso lá, que ela quer uma resposta, precisa de uma resposta e não tem essa resposta ainda. Ela precisa entender que é um problema complexo demais. Complexo demais. Porque não depende só da delegacia. Depende da polícia militar, que está sucateadíssima. E aqui eu não canso de falar isso. E aqui, cara, você olha a cara do sargento Chaves. Eu falei com ele, o senhor está... Eu perguntei ao vivo ontem. Como o senhor prepara para uma situação dessa? Mentalmente, cara, é complicado. Ele falou assim, Alan, foram minutos, foram segundos que parecem uma eternidade. A gente ouviu hoje mais cedo em Conexão, uma moradora que eu conversei, falando sobre esse trabalho que a polícia, se a polícia não tivesse chegado junto lá, que eles só dormem quando a polícia passa na rua. Então, olha o quanto a responsabilidade que esses caras têm na mão. De colocar a sua vida frente a das outras pessoas. Verdade. Porque o militar que está na ativa, ele tem família. Ele tem medo. Tem filho, tem filho, tem tudo. Ele tem medo. Tem sentimento, cara, ali, ué. É um ser humano. A gente acha que o policial é um super-herói, mas ele não é, ele é um ser humano. Ele age, trabalha como um super-herói da sociedade. Mas antes disso, ele é um ser humano. Que tem família, que tem problemas, que tem dívidas, que tem sentimentos, que tem problema familiar. E pode ter uma saúde mental abalada. Tem tudo isso por trás. É um ser humano, cara. Exatamente. É um ser humano. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso precisa. Só que, até criticando, até quando eu vou lá criticar a chefia, quem tem a caneta na mão, quando eu paro para analisar, Helder, pensa comigo, como é que um comandante da Polícia Militar, o Rodrigo Piasse, vai pegar lá mais reforço, mais efetivo policial da região metropolitana, manda para cá, sendo que lá essa semana tivemos três homicídios em uma noite. Falta pessoal nela. E aí? Mas, será que o que a gente precisa de fato é colocar ainda mais polícia nas ruas? Porque colocar polícia na rua vai resolver o problema pela raiz? Não, não vai. Vai conter agora. Mas nós temos que pensar, como cidadão e como político, e os políticos têm que pensar, em estratégias para reduzir a longo prazo. Porque aquilo que eu falo, Helder... Olha só o que você está falando, Alain. Vou te interromper. Vira um ciclo. É um ciclo. Vira um ciclo. E volta... Aí, os políticos têm que pensar a longo prazo. Eles querem pensar a longo prazo? Não querem. O que é que eles fazem? Atacam o que... A consequência da coisa. Em vez de atacar a causa, o que está causando aquilo? Não. É mais fácil para mim atacar a consequência e deixar o pau quebrado do jeito que eu tenho. É igual a frase, igual a frase que a gente sempre ouviu muito, inclusive, é que bandido bom é bandido morto. Cara, bandido bom é bandido que não existe. Exatamente. Porque ainda que sejam bandidos, ainda que sejam criminosos e que morrem em confronto, são presos, eu penso na família, Helder. Tem mãe. Tem mãe. A mãe é que sofre, cara. A mãe é que sofre. Isso aí é fato. Tem filhos. A família sofre. É isso aí mesmo. Sabe? É uma escolha da pessoa? Sim. Talvez. Talvez ela encontrou a única oportunidade. Acaba sendo uma escolha da pessoa. Mas... Por falta de oportunidade, talvez. Por falta de oportunidade, talvez. Mas é uma escolha. Exato. Ela teve que escolher. Sim. Talvez porque era o caminho mais fácil, mais rentável, mais... O caminho mais curto. Talvez porque não tinha noção, o senso crítico, a mente aberta para enxergar o cenário que estava inserido. Ou até mesmo está passando sérias dificuldades dentro de uma comunidade. E não tem o que fazer, não tem outra saída. Tem que se render ao tráfico. Aí vê o dinheiro fácil chegando, se rende ao tráfico.